Você sonhou que se sentia um rei? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Olá, bom dia. Peço a sua ajuda. Eu sonhei que eu estava sendo carregado por pessoas como os reis de antigamente. E no sonho, eu estava me sentindo um rei poderoso e parecia que eu estava sentado em um trono, mas eu sempre ia na frente. E as pessoas atrás de mim. E depois, num certo momento, eu passei em um lugar que só tinham mulheres. Só tinham mulheres, milhares delas. Não tinham homens, pareciam a cidade de mulheres. Mas eu passei no meio delas, sendo carregada por pessoas, como uma espécie de trono do rei. Mas eu estava passando bem alto, que eu vi elas no chão, e eu estava em cima delas, acima delas. Eu estava no alto, e eu via elas lá embaixo. E elas olhavam para mim, me admirando. E onde eu estava passando no meio delas, elas sabiam que eu estava passando algo importante, estava acontecendo. Porque no sonho, eu era como um rei famoso, forte como o rei Davi. O que significa? É claro que esse sonho está enunciando coisas muito boas. Quando você sonha com um rei, ou algo que tenha a ver com um rei, este sonho está falando de vidas passadas. Provavelmente, numa vida passada que você já viveu, você foi muito bem sucedido. E a tendência de que você aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, venha a ser bem sucedido de novo, ela é muito grande essa chance. Porque você já tem isso na sua consciência. Todas as pessoas têm duas identidades. Há papai, mamãe, cidade, nascimento, e nós temos a identidade cósmica, que é o nosso endereço primordial, o nosso endereço vibratório. O nosso endereço consciencial, a nossa identidade consciencial. Esta é a mais importante. E essa consciência independe de alocação física para existir. Ela sempre existiu, sempre existe e sempre vai existir. Quando você desencarnar, você continua a existir. Mas as informações são todas elencadas sempre na sua identidade primordial, a cósmica. É lá que estão todas as suas informações. Quando nós viemos para a terceira dimensão, nós temos as nossas lembranças apagadas. Mas nem todas as pessoas esqueceram as suas lembranças. Existem pessoas que têm lembranças de vidas passadas. E têm lembranças que são comprovadas, inclusive. Elas vão lá e mostram onde viveram, desenterram objetos em lugares que nunca estiveram aqui nessa dimensão, nesse planeta. E isso prova que realmente vidas passadas existem. Então esses lapsos vieram ali nesse sentido porque está falando que você foi muito bem sucedido noutro momento, noutra dimensão, noutra vida. Isso já está na sua consciência. Esse poder, essa capacidade. E você está utilizando essa capacidade, esse poder consciencial aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Então com certeza você vai ser bem sucedido no casamento. E nas áreas da sua vida, as outras áreas também. Porque você era carregado como um rei. Quem é um rei? É alguém que é bem apessoado. É uma pessoa bem vista. É uma pessoa que é tida como uma pessoa capaz de tomar decisões assertivas. É uma pessoa que é vista como uma pessoa que está à frente dos demais. E para ser um rei mesmo, na vida desperta, é preciso que a pessoa esteja à frente do seu próprio tempo. Da forma de pensar do ponto de vista intelectual, é claro. Então ele é um sonho que está prevendo sucesso. Porque você foi bem sucedido nesse sonho. Você foi admirado. Então coisas boas vão vir para você. As áreas da sua vida serão formoseadas. Mas isso em virtude ali de uma sabedoria que você já adquiriu e soube trabalhar bem em uma vida passada. Você está fazendo o reaproveitamento de ensinamentos que estão no seu subconsciente. De lá do seu subconsciente virão muitas coisas boas ali para a parte consciente da sua psique e você vai ser mais feliz em todas as áreas da sua vida. Ele é um sonho muito positivo. Se você, prezado internauta, teve um sonho nesse sentido, então somente alegre-se e agradeça de coração. Tem um sonho muito famoso que Elias Rouve teve. Elias Rouve viveu em torno de 1800. E ele, naquele tempo, eles queriam construir uma máquina de costura eficiente, mas ninguém conseguia. E Elias Rouve sonhou que era perseguido por os guardas do rei porque o rei havia dado para ele uma missão, a missão de prover uma agulha eficiente. E nesse sonho, o Elias Rouve foi ameaçado pelo rei. Se ele não desse conta de fazer a máquina de costura, ele seria achado e morto. E Elias Rouve, quando vê que os soldados do rei vêm para levá-lo preso, cativo, ele observa que na ponta das lanças dos soldados tem um buraco. E isso dá para ele a ideia de agulha com um buraco na ponta. E é esse o segredo para fazer da máquina de costura um sucesso. Então Elias Rouve acordou desse sonho e inventou essa agulha lá. Ele patenteou a invenção dele. E a invenção de Elias Rouve beneficia. Está em todos nós agora, porque todas as nossas roupas são costuradas por agulhas com buracos na ponta. Porque naquela época, ninguém sabia como fazer. E essa solução veio para Elias Rouve através de um sonho. Então aquelas informações emergiram lá do subconsciente do Elias Rouve para a parte consciente. E para você vai suceder da mesma forma. Informações que estão no seu subconsciente virão para a parte consciente da sua psique empoderando você ali a se tornar bem-sucedido nas áreas da sua vida e principalmente com as mulheres. Eu não sei como tem sido a sua sorte com as mulheres até então, mas ela mudará muito positivamente. É o enunciado desse sonho. Prezado internauta, obrigado por assistir aos meus vídeos. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo que fala da máquina de costura produzida por Elias Rouve. Aliás, eu tenho aqui embaixo na descrição deste vídeo um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e prática. Você visualiza de imediato os assuntos que busca desendar. Obrigado pelo seu like. Muita gratidão mesmo. Obrigado.